Não, os americanos não subestimam só os russos, ô Tiago, eles subestimam todo mundo. Se você pegar os relatórios americanos da Segunda Guerra Mundial, você vai no YouTube e você vai achar o relatório deles, os japoneses, eles subestimam, eles acham que é um povo inferior, mas não é. E outros Estados Unidos também não entendeu. Ó o Rogério aí, grande Rogério. A 101 poderia, se os Estados Unidos entrarem na guerra, vai ser uma escalada nuclear, ô Giovanni, isso é a minha opinião. Vai ser uma escalada nuclear, eu acho bobagem. Ó o Rogério aí, Tablião, Rogério, um grande abraço pra você, tá? Obrigado aí por tudo, tá, camarada? Hoje foi corrido pra caramba. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente, que é muito importante nessa história toda. Na minha cabeça, uma parte da liderança americana, o povo não, o povo vai sendo conduzido. Mas uma boa parte da liderança americana não entendeu ainda contra o que eles estão lutando. Os Estados Unidos não estão mais lutando só contra a Rússia. Não é uma guerra da OTAN contra a Rússia, gente. Já é uma guerra da OTAN contra a Rússia, contra a China, contra o Irã, contra a Coreia do Norte, contra a Síria, talvez contra a Índia. Está se tornando um conflito internacional. Os Estados Unidos não entenderam isso ainda. A China não vai deixar a Rússia perder aquela guerra. Ela não deixará. Ela não vai deixar a Rússia perder aquela guerra. Então, vai chegar uma hora que não vai dar mais. Olha o Victor. Comandante, se a arte da guerra é baseada na dissimulação, seria a China? Não tenho a menor dúvida disso. Não tenho a menor dúvida. A bronca do atual general-chefe para que os soldados fizerem... Não, é problema de disciplina. Quando é assim é que você quer disciplinar a tropa. Você quer enquadrar a tropa. Isso é bobagem. Não é besteira. Eles querem enquadrar a tropa. Não tem a menor dúvida.